Fala galera do canal, hoje eu vou mostrar para você esse suporte para a câmera GoPro. Ele serve para você colocar a sua câmera no bico da prancha. Ele é mais seguro que aqueles adesivos que você coloca no bico da prancha, que podem se soltar com impacto. Também pode ser usado em pranchas de surf, stand-up e caiaques. E ele também é compatível com diversos tipos de câmera da GoPro. Para você poder usá-lo, primeiro você vai precisar instalar um plugue de quilha central FCS no bico da sua prancha. Depois de instalar o plugue, você coloca e retira a câmera rapidinho. Vai precisar somente de uma chave de quilha para fazer a fixação. Se você percebeu, na prancha que eu fiz a demonstração, além do plugue FCS, também coloquei um plugue de leste. Nele você vai usar uma cordinha como essa para dar mais segurança à sua prancha. Na descrição deste vídeo, tem um link com a informação completa deste produto, que você pode comprar aqui na loja física ou virtual. E se precisar também colocar os plugs, nós instalamos aqui na loja. Valeu!